Povoado Novo Horizonte, distrito de Araguaína Tocantins, aqui é a rodovia estadual que dá acesso ao estado do Pará e de repente aqui passando o pessoal do pedal quero apresentar para você que a juventude de Araguaína que gosta de pedalar, está aqui esses dois jovens, aqui é o Hélio. E aí Matheus, vocês já pedalaram em quantos quilômetros hoje? Hoje a gente vai chegar a fazer 62 na volta aqui para Araguaína. E vocês estão vindo de onde? Aqui de Carmo Holândia. A cidade de Carmo Holândia vizinha aqui né? Vizinha pertinho. E Matheus e essa bicicleta aqui, ela é esportiva? Ela é motobike né, digamos que seja para iniciantes né, com o tempo você vai aperfeiçoando ela, para ela ficar um pouco melhor né. Esses dias mesmo já troquei pneu, deu uma melhorada nela. E qual que é o diferencial dela para as outras assim né? Hoje ela é o pneu né, que é um pneu sem câmara, então ele fica mais leve, ele dá mais agilidade, ele pega mais velocidade. É até a questão que ele não precisa de câmara que daí tem um selante dentro dele que sela o buraco quando tem algum furo. E aí vocês andam com os acessórios, qualquer coisa, o probleminha que deve ser mesmo. Já tem tudo aqui para resolver. É isso aí Matheus. Obrigado. E amigão, você é de Carmo Holândia né? Carmo Holândia. Hoje reside em Araguaína. De Araguaína, de Carmo Holândia, estamos aqui. É uma bicicleta um pouco diferente da dele, é uma bicicleta mais para corrida, do pneu só para asfalto, pneu mais fino. Também é uma bicicleta até boa, para iniciante. E assim, em média quanto custa uma bicicleta dessa? Rapaz, hoje hoje um iniciante dessa aqui de quatro a cinco mil. Quatro a cinco mil. Aí vocês praticam aí, saem na turma de amigos, tudo só, curtindo a natureza. É, a gente pratica não assim por competição, mas mais por exercício físico né, para manter mais a saúde. E quanto ao movimento aqui na região, acontece sempre, eventos, as coisas? Sempre, sempre aqui, no mínimo três vezes por semana acontece. Aí em média cinquenta quilômetros, tá, oitenta quilômetros. A previsão de um grande para acontecer agora? É, um grande evento agora vai ter em Wanderlândia, agora dia... Três de abril. Dia três de abril em Wanderlândia, o ciclo turismo lá em Wanderlândia. Mas aí vocês vão passar no setor das cachoeiras? Na região das cachoeiras, lá tem muita cachoeira. E bonito, né? Areia, barro. Água gelada. Água gelada. Pois tá amigo, brigadão aí, viu? E bom passeio para vocês. Agora eles vão descer para a cidade de Araguaína, e aqui a gente encerra a nossa matéria. E aí? Valeu. A galera aí, vai... O que é isso? Um abração para nós. Vamos seguir o José L. Vieira no canal, viu? Pode deixar na hora. A instância vai estar... Agora que eles descem para Araguaína... Beijio. Beijo.